O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 121, os discursos de águas belas. Não proferirás em vão meu nome, a visita de Manaim. Valtorta escreve em 1º de março de 1945. Os discípulos estão todos alvoraçados, parecem uma colmeia atiçada de tão agitados que estão. Falam, olham de suslaio para fora, para todos os lados. Jesus não está. Enfim, tomam uma decisão sobre os motivos de sua agitação e Pedro ordena João. Vai procurar, mestre. Ele está no bosque, acima do rio. Diz-lhe que venha logo, ou que diga o que é para o que temos que fazer. Portanto, João vai correndo. Escariotes diz. Eu não entendo por que tanta agitação e tanta descortesia eu teria ido e eu teria recebido com todas as honras. O que ele está fazendo é uma honra para nós, portanto. Eu não sei de nada. Ele poderá ser diferente do seu parente Colasso, mas quem vive com as hienas pega delas o cheiro e o instinto. Além disso, tu quererias que se fosse embora aquela mulher. Porém, toma cuidado. O mestre não quer. Eu a tenho sob a minha proteção. Se tocares nela, eu não sou o mestre. E eu estou dizendo para o teu governo. E quem será ela? Talvez a bela Herodíades? Não fiques bancando, engraçado. És tu mesmo que me fazes agir assim? Tens feito guarda ao redor dela como a uma rainha? O mestre me disse. Toma cuidado para que ela não seja perturbada e respeite-a. E é o que estou fazendo. Mas quem é ela? Tu sabes? Pergunta, Tomé. Eu não. Vamos, diz. Tu sabes. Insistem muitos. Eu vos juro que não sei de nada. O mestre certamente o sabe. Mas eu não. É preciso fazer perguntas que João. Pergunte a ele. A ele, o mestre, diz tudo. Por quê? O que é que João tem de especial? Será um deus o teu irmão? Não, Judas. Ele é o melhor de nós. Podeis poupar-vos o cansaço. Diz Tiago de Alfeu. Ontem meu irmão a viu. Enquanto ele voltava do rio com o peixe que André lhe havia dado. E perguntou a Jesus. Ele respondeu. Ela não tem rosto? É o espírito que procura Deus. Para mim? Não é outra coisa. E assim quero que seja para todos. Para mim ela não tem rosto. E disse. Aquele quero de tal maneira que eu vos aconselho a não insistir. Eu irei a ela. Diz Judas de Quiriote. Experimenta-se as capazes. Diz Pedro vermelho como um galinho. Estás me espionando para Jesus? Eu deixo o seu ofício para aqueles do templo. Nós, os do lago, ganhamos o pão com o trabalho e não com a delação. Não tenhas nunca medo de nenhuma espionagem feita por Simão de Jonas. Mas não me fiques provocando. E não tomes a liberdade de desobedecer o mestre. Porque aqui estou eu. E quem és tu? Um pobre homem como eu? Sim, senhor. Aliás, mais pobre, mais ignorante, mais grosseira do que tu. E sei. E por isso não fico triste. Eu ficaria triste se fosse um coração igual ao teu. Mas o mestre me deu este encargo e eu o cumprirei. Igual a mim no coração? O que é que há no meu coração que cause tanta repugnância? Fala. Acusa. Ofende. Ora, chega. Dispara o Zelote e o Bartolomeu. Afinal, para com isso, Judas. Respeita os cabelos brancos do Pedro. Respeito a todos. Mas queria saber o que há em mim. Logo serás atendido. Deixa-me falar. Há uma soberba tão grande que dá para encher esta cozinha. A falsidade e a luxúria. Falsidade em mim? Todos intervêm e Judas deve calar-se. Simão Pacato diz a Pedro. Desculpa, homem e amigo. Se eu... Eu vou te dizer uma coisa. Ele tem seus defeitos, mas tu também tens alguns. Um deles é não seres indulgentes com os jovens. Por que que não levas em conta a idade deles, o nascimento e tantas outras coisas? Vê, tu aches por amor a Jesus, tudo bem? Mas não percebes que essas discussões cansam? A ele eu digo e aponto a Judas. Mas a ti, que és maduro e tão honesto, eu te faço esse pedido. Ele tem tanto desgosto por causa dos inimigos. Mas nós também lhe damos desgosto. Há tanta guerra ao nosso redor. Mas por que também criar guerras no nosso ninho? É verdade. Jesus está muito triste. Até emagreceu. De Judas Tadeu. De noite eu percebo que ele fica se virando em sua caminha e suspirando. Algumas noites tenho me levantado e vi que estava chorando e rezando. Eu lhe disse, que tens? E ele me abraçou e me disse, Queiram-me bem. Como é duro ser o Redentor. Eu também o vi com o sinal de pranto lá no bosque do rio, diz Felipe. E ao meu olhar interrogativo ele me respondeu, Sabes o que faz diferente o céu da terra, além da diferença da presença não visível de Deus? É a falta de amor entre os homens. Isso me estrangula como um cabresto. Eu vim aqui para espalhar grãos aos passarinhos, para ser amado por seres que se amam. Judas Iscariotes deve estar um pouco desequilibrado e se joga no chão e chora como um rapazinho. Justamente naquele momento Jesus entra com João e pergunta, E é o que está acontecendo? Por que este choro? Por culpa minha, mestre, rei. Censura. Censurei a Judas de um modo muito duro demais. Diz com franqueza Pedro. Não, não. Eu, eu, eu sou o culpado. Eu sou. Eu que te causo dor. Eu não sou bom, eu perturbo, causo mau humor em todos. Eu desobedeço. Pedro tem razão. Mas ajuda a Rémi a ser bom. Porque eu, eu tenho uma coisa aqui no coração que me leva a fazer coisas que eu não queria fazer. É mais forte do que eu. Eu causo dor a ti, a ti, mestre. A quem eu gostaria de dar somente alegria. Acredita-me, não é falsidade. Está bem, Judas. Não duvido disso. Tu vieste a mim com toda sinceridade e coração com grande disposição. Mas é jovem. Ninguém, nem tu mesmo, te conheces como eu te conheço. Vamos, levanta-te e vem aqui. Depois falaremos nós dois sozinhos. Por enquanto vamos falar daquilo para o que me havês mandado chamar. Que mal existe em ter vindo também Manamem. Será que um parente de Herodes não pode ter sede do Deus verdadeiro? Vós temeis por mim? Oh, não. Tende fé em minha palavra. Aquele homem só veio para um fim honesto. Então por que ele não veio se apresentar-se? Pergunta aos discípulos. Precisamente porque ele veio como alma. Não como irmão colasso de Herodes. Ele se envolveu no silêncio. Porque acha que diante da palavra de Deus o parentesco com o rei não é nada. Nós respeitaremos o seu silêncio. Mas e se ao invés o Herodes o tiver mandado? Não, não tenhas medo. Quem é que então que o manda? Como é que ele te conhece? Ora, pelo pobre João, meu primo. Achais que ele no cárcere não falou sobre mim? Ou então, por meio de Cusa, ou pela voz da multidão, ou pelo mesmo ódio dos fariseus, até as frontes das árvores e o ar já falam de mim? A pedra foi lançada na água imóvel e o bastão bateu no bronze. As ondas vão se ampliando cada vez mais, levando as águas longínquas à revelação, confiando-a aos espaços. A terra aprendeu a dizer Jesus e nunca mais se calará. E de ser de corteses para com ele, como vocês são com qualquer outro, e de eu fico com Judas. Os discípulos vão. Jesus olha para Judas, que ainda está lacrimoso, e lhe pergunta. Então, não tens nada a dizer-me? Eu sei tudo sobre ti, mas quero sabê-lo por ti. Por que este pranto? E sobretudo, por que este desequilíbrio que te torna sempre tão descontente? Oh, sim, mestre. É como disseste. Eu, por natureza, sou o ciumento. Certamente tu o sabes. E sofro por ver que, por ver tantas coisas. Isto me torna sempre inquieto e injusto. Eu me torno mal. Quando não queria isso, não. Não chores de novo. De que é que tem ciúmes? Habitua-te a falar com a tua verdadeira alma. Tu falas muito até demais, mas com o que falas? Com o instinto e com a mente. Segues um cansativo e contínuo trabalho para dizer aquilo que queres dizer. Falo de ti, do teu eu. Porque quanto aquilo que deves dizer dos outros e aos outros, não impões a ti mesmo, nem rédea, nem limite. Igualmente, não impões rédea, nem limite a tua carne. Esse é o teu cavalo louco. Pareces um cocheiro, ao qual o intendente das corridas deu dois cavalos loucos. Um é a sensualidade, e o outro queres ouvir qual é o outro? Sim, é o erro que não queres domar. Tu, um cocheiro capaz, mas imprudente, confias em tua capacidade e achas que é suficiente. Queres chegar sempre em primeiro lugar. Não perdes tempo em mudar nem ao menos um dos cavalos. Ao contrário, tu os incitas e os chicoteias. Queres ser o vencedor, queres o aplauso dos outros. Não sabes que toda vitória é certa quando conquistada com um trabalho constante, paciente, prudente? Fala com a tua alma. É dela que eu quero. Que venha a tua confissão. Eu devo, eu, dizer-te o que é que tens dentro de ti? Eu acho que tu também não és justo e não és constante. E sofro com isso. Por que me acusas em que foi que te faltei aos teus olhos? Porque eu queria levar-te aos meus amigos e tu não quiseste, dizendo que prefiro estar entre os humildes. Depois, Simão e Lázaro te disseram que seria bom que te colocasse sob a proteção de um poderoso e tu aceitaste. Tu daste preferência a Pedro, a Simão, a João. Tu? Que mais? Nada mais, Jesus. Nuvens. Bolhas na espuma da onda. Tenho pena de ti, Judas, porque és um miserável que te torturas quando podias alegrar-te. Pode dizer que este lugar é luxuoso? Pode dizer que não houve uma grande razão que me fez aceitá-lo? Se Sião tivesse sido menos madrasta com os seus profetas, estaria eu aqui, escondido como um que teme a justiça humana, que se abrigue em um lugar assim? Não. E então? Pode dizer que eu não te dei missões como dei aos outros? Pode dizer que eu fui áspero comparar contigo, mesmo quando tu estaves em falta? Tu não foste sincero às vinhas? Oh, as vinhas! Que nome tinham aquelas vinhas? Tu não foste complacente com quem estava sofrendo e se redimia. Tu não foste nem respeitoso para comigo. E os outros viram, contudo, uma só vó se levantou em tua defesa a sempre, a minha. Os outros teriam tido o direito de ficar com ciúmes, porque se havia alguém sendo protegido eras tu. Judas chora, humilhado e comovido. Eu vou. É esta hora em que sou de todos. Tu fica e medita sobre tudo isso. Perdoa-me, mestre. Não poderei ter paz se não tiver o teu perdão. Não fiques triste por causa de mim. Sou um rapaz mau. Amo e me atormento. E atormento a ti. Assim sou com minha mãe também. Assim sou contigo. Assim seria como uma esposa se amanhã tivesse uma. Melhor seria que eu morresse. Melhor seria se te corrigisses. Mas estás perdoado. Adeus. Jesus vai saindo e se aproxima da porta. Do lado de fora está Pedro. Vem, mestre. Já é tarde e há muita gente. Daqui a pouco cai a tarde e tu nem comeste ainda. Aquele rapaz é a causa de tudo. Aquele rapaz precisa muito de vocês para não ser mais a causa destas coisas. Vê se te lembras disso, Pedro. Se ele fosse teu filho terias compaixão dele? Hum, sim, não. Eu me compadeceria mas também lhe ensinaria algumas coisas. Ainda que ele fosse homem como se faz com garoto mau. E se fosse meu filho não seria assim. Basta! Sim, basta, meu senhor. Eis lá o mananém. É aquele que com um manto quase preto de tão vermelho escuro que é. Ele me deu isto para os pobres e me perguntou se podia ficar para dormir aqui. E o que lhe respondeste? A verdade que temos cama só para nós para ele ir ao povoado. Jesus não diz nada mas deixa Pedro só e vai a João ao qual lhe diz qualquer coisa. Depois volta ao seu lugar e começa a falar. A paz esteja com todos todos vós com a paz os veem a luz e santidade. Foi dito não proferir em vão meu nome. Quando é que se profere em vão esse nome? Só quando se blasfema? Não. Também quando o proferimos sem nos tornarmos dignos de Deus. Poderá um filho dizer eu amo a meu pai e o honro se depois em tudo aquilo que o pai deseja dele ele faz sempre o contrário? Não é dizendo pai, pai que se ama o progenitor não é dizendo Deus, Deus que se ama o Senhor. Em Israel onde como anteontem eu expliquei há tantos ídolos no segredo dos corações existe também um louvor hipócrita a Deus louvor ao qual não correspondem as obras dos louvadores. Em Israel há também uma tendência que é de achar tantos pecados nas coisas exteriores e não querer encontrá-los no lugar em que realmente eles estão que é no seu interior. Em Israel há ainda uma estuta soberba um costume anti-humano e anti-espiritual o de julgar que tudo seja uma blasfêmia ao nome do nosso Deus em lábios pagãos e se chega até a proibir os gentios de se aproximarem do Deus verdadeiro julgando que isso seja um sacrilégio isto até agora a partir de agora não será mais assim Jesus desculpa ele o Deus de Israel é o mesmo Deus que criou todos os homens porque impedir que as criaturas sintam atração pelo seu criador está mofrido pensais vós que os pagãos não sintam alguma coisa no fundo dos seus corações qualquer coisa de insatisfação que grita neles e os agita que os leva a procurar procurar a quem é o Deus desconhecido e pensais vós que se um pagão sente propensão pelo altar de Deus desconhecido por aquele altar incorpóreo que é a alma na qual existe sempre uma lembrança do seu criador pois é a alma que espera ser possuída pela glória de Deus como foi o tabernáculo erguido por Moisés segundo a ordem recebida e que chora enquanto essa posse não se realiza pensais que Deus rejeite esse seu oferecimento como se rejeita uma profanação pensais que seja pecado o ato suscitado por um honesto desejo da alma que despertada por apelos celestes diz eu vou ao Deus que diz vem e que seja santidade e o corrompido culto de um de um de Israel que oferece ao templo aquilo que sobra de seus prazeres e vai à presença de Deus e profere seu nome puríssimo como uma alma e um corpo onde polulam as culpas com uma grande quantidade de vermes uau não em verdade vos digo que sacrilégio máximo está naquele católico israelita que com a alma impura pronuncia em vão o nome de Deus esse nome é pronunciado em vão quando e vós não sois tolos pelo estado de vossa alma sabeis o que estáis pronunciando que o estáis pronunciando inutilmente oh eu estou vendo o rosto indignado de Deus que se vira desgostoso para o outro lado quando um hipócrita o chama quando um impenitente o nomina e fica horrorizado até eu que não mereço aquela ira divina leio em mais de um coração este pensamento mas então com exceção dos pequeninos ninguém poderá chamar Deus porque tudo no homem é impureza e pecado não não digas assim é pelos pecadores que aquele nome há de ser invocado é por aqueles que se sentem estrangulados por satanás e que querem livrar-se do pecado do sedutor eles querem eis que o transformam sacrilégio em um rito queres ficar curado chamem o poderoso para ser perdoado e para ser curado invoque-o para pôr o sedutor satanás em fuga foi dito no gênesis que a serpente tentou Eva na hora em que o senhor não estava passeando no éden se Deus tivesse estado no éden satanás não teria podido estar lá se Eva tivesse invocado Deus satanás teria fugido tende sempre no coração este pensamento e com sinceridade invocai o senhor aquele nome é a salvação muitos de vós querem descer para se purificarem mas purificai o vosso coração sede misericordiosos incessantemente escrevendo sobre o seu coração o amor a palavra Deus nada nada de orações mentirosas nada de práticas habituais mas com o coração com o pensamento com os atos com todo o vosso próprio ser dizei o nome Deus dizei-o para não ficar de sozinhos nunca dizei-o para ser de sustentados por ele dizei-o para ser desperdoados constantemente compreendei o significado da palavra do Deus do Sinai em vão quer dizer a prenúncia da palavra Deus sem mudança do seu coração para o verdadeiro bem amor e perdão e nesse caso é pecado mas ela não é em vão quando como a pulsação do sangue no coração cada minuto do vosso dia cada vossa ação honesta cada necessidade tentação dor trazer de novo aos vossos lábios a filial palavra de amor vem meu Deus então em verdade não cometeis o pecado ao proferir diz o nome santo de Deus em vão e de a paz esteja convosco não há nenhum doente Jesus fica com os braços cruzados encostado a parede debaixo do telheiro no qual já caem as sombras Jesus olha os que partem montados em seus burrinhos os que vão depressa para o rio por um impulso de purificação e os que através dos campos se dirigem ao povoado um homem vestido de vermelho muito escuro parece incerto sobre o que há de fazer Jesus está de olho nele finalmente ele se move e vai para o seu cavalo pois ele tem um cavalo branco muito bonito ornado com um chá ele vermelho que pende por sob a cela cheia de brochas homem espera-me de Jesus e o alcança a tarde cai tens onde dormir estás vindo de longe estás sozinho o homem responde venho de muito longe irei não sei algum povoado se encontrar se não a Jericó lá deixei a escolta porque não confiava nela não eu te ofereço a minha cama já está pronta tens alimento não tenho nada eu pensava encontrar um lugar mais hospitaleiro aqui aqui nada falta nada nem mesmo ódio contra Herodes sabes quem eu sou o nome daqueles que me procuram é um só irmãos em nome de Deus vem vamos repartir o pão juntos podes abrigar o cavalo naquele quarto grande eu vou dormir ali tomarei conta dele para ti não isto nunca eu dormirei aqui com ele aceito o pão e nada mais não irei por o meu corpo sujo onde deitas o teu corpo santo achas que eu sou santo sei que tu é santo João acusa as tuas obras as tuas palavras o palácio real as ressoa como concha que conserva o rumor dos vagalhões eu costumava ir a João Batista depois eu o perdi mas ele me havia dito que um que é mais do que ele é que me recolherá e elevará-me não podia ser outro senão tu eu vim quando fiquei sabendo onde estavas ficaram sozinhos sob o teleiro os discípulos estão cochichando perto da cozinha e olhando de suas laio Zelote está voltando do rio pois era quem estava batizando hoje acompanhado pelos últimos que foram batizados Jesus abençoa todos e diz para Simão o homem é peregrino que procura abrigo em nome de Deus em nome de Deus o saudamos como amigo Simão se inclina e o homem também entram no quarto grande em Manaém amarra o cavalo na manjedura acorre João advertido por um sinal de Jesus e traz erva e uma ânfora com água acorre também Pedro com uma pequena candeia de azeite pois já estava escuro aqui estarei muito bem Deus vos pague diz o cavaleiro e depois entra entre Jesus e Simão na cozinha que está iluminada por um feixe de acendalhas que acabaram de pôr no fogo e tudo termina feed de pôr no fogo e tudo termina e tudo termina